Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino Ô glória, salva a igreja com a paz do Senhor A paz do Senhor, Crato, cadê o povo de Crato? Orabá, que andalabra, choriacanda, orabá, canarabá Abre a tua bíblia aí Salmo de número 89 Salmos de número 89 Versículo de número 20 Quero louvar a Deus pela vida da reverenda Adão Santos Por estar aqui mais uma vez, segundo ano consecutivo Pela vida da Bíblia Guimara É a mulher mais estilosa do Brasil, viu? Não sei pra ninguém Que Deus me abençoe a Bíblia Guimara Meu amigo pastor Israel, lá do Acre, que veio conosco Com uma comitiva grande, com a sua esposa, a pastora Raquel A doutora Suziane, né? Que veio também, que Deus possa dar a benção de uma forma poderosa Reencontrei minha amiga Helena Que Deus te abençoe lá do Pará, lá da Vila Sororó, né? Que Deus vai abençoar Miqués, quebra tudo Miqués foi no Acre, quebrou tudo Que Deus vai te abençoar, Miqués De uma forma poderosa Quero mandar um abraço para todo o Ministério Profético Internacional Da igreja que sou presidente Em Rio Branco, né? Estamos ali há cinco anos pastoreando aquela casa A esse povo maravilhoso Um povo muito guapo, como nós dizemos lá no Peru Um povo muito bonito Que Deus abençoe E eu quero mandar um abraço pra minha esposa Pra pastora Josiane Barbosa Que é aquela que me deixa muito bonita Cheiroso Que Deus te abençoe, meu amor Quem achou o Salmo 89 e 20? Tá todo mundo aí? Glória a Jesus Nos diz assim Apenas o versículo de número 20 Você senta pra dar glória Cadê o Josué? Cadê o Josué? Josué Elias e Eliseu daqui a pouco Aquela parceria Deixa Deus usar tuas mãos Tu é cheio de Deus, rapaz Diz assim, ó Achei a Davi Meu servo E com santo olho O unge Diga glória a Deus Antes de você sentar Diga quando Deus escolhe Ele escolhe Senta dando glória Para Jesus Queridos, a história de Davi É uma história muito linda E ela vem se encaixar Muito na minha vida E também Na tua vida Mas é interessante Que a história de Davi Ela não começa Simplesmente Apenas No livro de 1 Samuel Capítulo de número 16 Quando Davi Tá lá escondido Nas malhadas Não, 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 não A história de Davi Ela já vem se iniciar Já muito antes Já ali Desde o livro de Ruth Justamente Aquela Moabita Que não tinha direito De morar Em Belém de Judá Mas ela se uniu Com a sua sogra Com Noemi Porque é interessante Que a nossa caminhada E a nossa vida Ela é cheia De algumas situações Problemáticas Que acontecem na nossa história Na vida de Noemi Se acontecem alguns problemas Ela morava em Belém de Judá E houve uma grande fome Naquela região E foi preciso Ela ter que mudar De geografia Foi preciso Ela ter que ir Para a região de Moab Junto com seu esposo Elimeleque E ali vai começar A acontecer Algumas coisas ruins Na sua vida Ela vai perder O seu esposo Elimeleque Passado alguns anos Ela também vai perder Suas duas preciosidades Noemi também vai perder Os seus filhos Noemi também vai perder Malon E também vai perder Quilion A expectativa Daquela mulher Estava frustrada O tempo em que Aquela mulher Estava vivendo Era um tempo decepcionante Ela tinha um marido O marido morre Ela tem dois filhos O filho morre Ou seja A alegria Daquela mulher Foi embora A alegria Foi embora Mas o propósito De Deus Não Eu vou repetir Essa palavra A alegria De Noemi Foi embora Mas o propósito De Deus Não Eu não sei Como é que você Chegou aqui No Crato Tênis Clube Essa noite Talvez sem expectativa Talvez sem esperança Talvez angustiado Talvez com medo Mas Deus me trouxe Lá do norte Lá do alto Do Brasil Pra dizer pra alguém No Crato Essa noite Pra dizer pra você Eu ainda tenho O propósito Com você Na terra Que história é essa De viver uma vida Almática Uma vida de emoção Uma vida de momento Você não é as percas Que tem acontecido Na sua chamada Nem sempre A nossa vida Vai estar lá em cima Nem sempre O nosso chamado Vai ser no alto Às vezes Deus vai nos levar Nos vales Às vezes Deus vai nos permitir Passar decepções No meio da caminhada Às vezes Deus nos vai Permitir Passar angústias No meio da caminhada Noemi Tá passando Um momento Onde ela não se encontra Um momento Onde ela não se encaixa Um momento Onde ela não se entende Ela chega Ela chega em um determinado Momento Ela conversa com Ruth Com Orfa E diz Volta pra casa Volta pra casa Vamos pra casa Dos pais de vocês Porque eu não tenho mais filhos É bom vocês voltarem Mas Ruth Vai tomar uma decisão Importante No capítulo primeiro Do livro dela Do versículo de número 16 Ela diz Não me insistem Para que te deixe Aonde tu for eu vou Aonde tu estiver estarei O teu Deus Vai ser o meu Deus Sabe o que é isso? Ruth É o tipo de crente Que ela é Firme Quando está tudo bem Mas Ruth Também é o tipo de crente Que está firme Quando está tudo ruim Ruth É aquele tipo de crente Que não está junto Só no momento do congresso Ruth É aquele tipo de crente Que não está só Quando está bombando Ruth É aquele tipo de crente Está na dor Estou dando glória Está difícil Estou dando glória Está complicado Estou dando glória Está difícil É aquele tipo de crente É aquele tipo de crente Que não para Por causa da prova Ruth É aquele tipo de crente Que não para Por causa de uma decepção Ruth É aquele tipo de crente Que ela permanece firme Do lado da sogra Já orfa Vai dar paz Vai dar beijo Mas vai embora Orfa É o tipo de crente De momento E as vezes Nós estamos cercados De pessoas assim Que quando o momento Está bom Que tem pão Está tudo certo A oferta é boa Está junto Mas quando acaba As coisas Acaba as expectativas Acaba o congresso Vai embora Mas Ruth Permanece Mas Ruth Permanece Dessa noite No crato Deus está derramando Uma graça Sobre crente Que permanece 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 Será que essa noite Tem crente que permanece Independente Da situação Da adversidade Do que tem no bolso Do que tem na conta Mas ele está dando glória 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 Agora A situação Vai mudar Noemi vai tomar Uma decisão Vou voltar para Belém Vou voltar para Belém Ruth vai com ela Agora quando eu chego Em Belém A situação é complicada Porque a Noemi Está abalada Por causa da situação Perdeu o marido Elimeleque O filho Malon E o filho Kino Ela está abalada Emocionalmente Tem momentos Que a nossa caminhada Vai nos abalar Emocionalmente Existirão dias Que você vai querer Que esse dia Não venha nascer Haverá dias Que você pensa assim Por mim Nem da cama Eu levanto Só gente lá do Acre Já passou isso Ou aqui no Ceará Também você já passou isso Em algum dia Que você diz Rapaz Eu não queria nem Que tivesse amanhecido Se Jesus Quisesse ter me arrebatado Me levar Estava bom Noemi Estava assim Chegou em Belém E disse Não me chamo de Noemi não Me chamo de Marinha Me chamo de Mara A palavra Mara No original Significa A Mar Amargurada Agora aqui que entra Um negócio interessante Diga o que? Diga comigo o que? Noemi Estava amargurada Noemi Estava decepcionada Mas se não é Noemi Ruth não entra em Belém Ruth só tem direito Em Belém Só tem direito A morar em Belém Só tem direito A promessa em Belém Por causa de Noemi Não era por causa Do momento Era por causa Da genealogia Não era por aquilo Que ela estava passando Era porque Noemi carregava Sobre Noemi Havia uma promessa Sobre a sua vida Nesta noite Tem uma promessa Sobre você Tem uma promessa Você que me assiste Você tem uma promessa Você que está aqui Tem uma promessa Ei varão Tu vai se tornar Pregador da palavra Profeta Deus vai te levantar Pra pregar a palavra É tu Tu de cinza aqui Deus vai te levantar Pra pregar a palavra De uma forma Extraordinária O teu entendimento Está sendo tocado Pelo céu Essa noite O Senhor Está tocando No teu entendimento Vem comigo Noemi está amargurada Noemi está passando Um momento difícil Mas foi a porta Pra que Ruth Entrasse Ruth vai entrar Viúva Sem um real No bolso Mas cheia de vontade Pra trabalhar Porque Jesus gosta De crente Assim Crente preguiçoso Jesus não conta não É por isso Que aqui no No crato Tênis clube Só tem crente Adorador Fervoroso E trabalhador Onde chega Cheio de Deus Pronta pra trabalhar Disse onde é Que tem vaga Vai começar A olhar As fazendas Vai começar A olhar Os lugares E vai ter Uma pequena vaga Ser coletora De sobra Ela não vai colher O melhor da safra Ela não vai colher O melhor milho Ela vai colher O que sobra Estava se passando As colheitas Os trabalhadores Estavam passando E Ruth colhendo a sobra Colhiam dez Sobrava uma Ruth estava colhendo uma Colhiam vinte Sobrava uma Ruth estava colhendo Colhiam cinquenta Estava sobrando um Ruth estava colhendo Colhiam cem Sobrava um Ruth estava colhendo Era de sobra Mas ela estava trabalhando Jesus está dizendo Pra alguém Aqui no crato Essa noite Não importa Se você está ganhando Um salário mínimo Mil e quatrocentos reais Ou você está ganhando dez Dá o teu melhor Dá o teu melhor Dá o teu melhor Não importa Se tu está louvando Um louvor ou dez Dá o teu melhor Dá o teu melhor Dá o teu melhor Não importa Se é cinco minutos Ou melhor hora Ou uma hora Dá o melhor Dá o melhor Dá o melhor Dá o melhor Deus está levantando No crato Essa noite Pessoas para dar o melhor Tem adorador Todo crato Essa noite Rute vai dar tanto Melhor Que vai ser promovida Provérbios 22 29 Viste um homem Diligente no seu trabalho Será colocado Entre reis E não sobre os De baixa sorte Porque toda pessoa Que se dedica Toda pessoa Que se esforça Ela não vai ficar Na miséria Deus vai exaltar Rute vai começar A se esforçar Rute vai começar A se dedicar E agora Rute não vai trabalhar Mais com a sobra Rute agora vai ficar No lugar das donzelas Rute agora Chegou Não tinha água Agora vai tomar Água gelada Chegou colhendo sobra E agora vai comer O melhor da safra Deus tem esse nível De colheita Para alguém aqui Deus tem esse nível De colheita Para alguém aqui É chegar Dessa colheita Reverendo É uma palavra Para tua vida De forma profética Há uma colheita Abundante Financeira Vindo para o militante Missionário De uma forma Extraordinária E vai começar Por essa sexta-feira Te prepara Que a palavra De oferta Vai ser Extraordinária Vai suprir A necessidade Vai suprir A necessidade Vai suprir A necessidade Deus está enviando Colheita Deus está enviando Colheita Deus está enviando Colheita Ei bispa Tu pensa que está só Tu não está só não Mulher Tem colheita Na tua vida Tu investe em mulheres Tu dá o melhor Por mulheres Tu se dedica a muitas vidas Deus vai levantar mulheres Para te ajudar Nesse trabalho Com mulheres Tu não vai caminhar só E tu não vai pregar só Deus vai levantar Pregadoras no grato Para te ajudar Com esse trabalho O meu Deus Está consolando O teu coração E dizendo assim Para ti Sou eu Deus De suprimento Sou eu Deus De esperança Olha o meu Deus Aí como ele pega Nas tuas mãos E ele te Fortalece Tem graça de Deus Sobre o grato Vai trabalhar com as dozelas Vai subir de nível Só que agora entra Numa fase interessante Chegou viúva Agora vai casar Não vai casar com plebeu Não vai casar com bacana qualquer Rute agora vai casar com Boaz Que seria o seu remidor E é interessante Sobre a vida de Boaz Que Boaz é alguém Que sabe respeitar princípio Porque Boaz Para casar com Rute Ele sabe que tinha Alguém na frente Ele disse Não posso casar contigo não Tem outro na frente Se ele te redimir Eu não posso Ele chegou Para ter um diálogo Para ter uma conversa E quem tinha oportunidade Desperdiçou Havia um ditado em Israel Que aquele que tinha oportunidade E não queria Deveria descalçar o sapato E dar ao próximo É interessante Que o primeiro remidor Não vai aproveitar Vai descalçar o sapato Vai entregar na mão de Boaz Boaz vai dizer assim Não tem problema Pode afetar os meus recursos Pode afetar as minhas terras Mas eu estou disposto A pagar o preço No último tempo Na última hora Deus está levantando Homens e mulheres Dispostas a pagar o preço Chega de gente Que está desperdiçando A oportunidade Irmão Chega de gente Que não está aproveitando A oportunidade que está tendo A oportunidade é hoje e agora Deus está te dando Uma oportunidade única No crato hoje Deus está te dando Uma oportunidade única No crato hoje Uma oportunidade de adorar Uma oportunidade de glorificar Uma oportunidade de exaltar Não entrega o que é teu Para ninguém Não entrega o que é teu Para ninguém Cuida do teu casamento Cuida da tua empresa Cuida daquilo que Deus te deu Deus te deu um ministério Deus te deu dons espirituais E o meu Senhor está dizendo Cuida 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 Corre aqui A última mulher Que levantou lá Corre aqui De branco Ela está de branco Aqui desse lado Corre aqui na frente Está de mão levantada Para cima Corre aqui mulher É ela Corre aqui Escuta O negócio vai mudar A história vai mudar Boaz casa com Ruth Eles agora vão ter um filho Vão dar um nome Para esse filho de Obed Agora adivinha Quem vai cuidar do Obed Amara A mesma que chegou Sentimental de volta em Belém A mesma que chegou Sem sentido A mesma que chegou Sem propósito O céu agora Vai olhar para ela E vai dizer Eu tenho um propósito Contigo ainda E é essa palavra Que Deus entrega Para ti mulher Deus ainda Tem propósito Contigo na terra Tu sente uma dor No estômago Infernal E o meu Senhor Está tocando aí Do lado direito agora Para renovar A tua vida aí agora Porque o Senhor Está dizendo assim Diga para ela Que a oração Pela casa dela Pela família dela É ouvida por mim Deus está ouvindo Está salvando o filho Está salvando o filho Está salvando o filho Tem salvação Na tua casa Hoje Tu está querendo Aqui Satanás está caindo Por terra lá É O espírito de morte Que havia visitado Aquela casa Hoje cai por terra Hoje cai por terra Hoje cai por terra Obedinás Quem vai cuidar do Obed É quem é importante A Noemi A amargurada Não tinha mais felicidade Não tinha mais ânimo Mas estava cuidando Mas estava cuidando Do propósito de Deus Quem disse Que todo dia Você vai fazer A obra de Deus Com alegria Para com isso Rapaz Deixa de conversa Tem dias Que você vai orar Angustiado Tem dias Que você vai Jejuar com medo Tem dias Que você vai Passar o dia Preocupado Mas ainda assim Você está cumprindo O propósito de Deus Ainda assim Você está cumprindo O propósito de Deus Noemi estava cuidando De um projeto De Deus Obed Era um projeto De Deus Nas mãos de Noemi Deus está dizendo Para alguém aqui Cuida do Obed Cuida do Obed Pastor que Obed É um projeto Que Deus botou Nas tuas mãos Pode ser um congresso Pode ser uma igreja Pode ser um pastorado Pode ser um círculo De oração Pode ser uma empresa Pode ser teu casamento Deus botou o Obed Para tu cuidar Não importa se tu está animado Se está feliz Se está triste Se está rico Está com o dinheiro na conta Ou está vazio Cuida do que Deus botou Nas tuas mãos Nas tuas mãos Nas tuas mãos Explode grato Explode grato Explode grato Deus botou o Obed Nas mãos de Noemi aqui O Obed Obed vai crescer Obed vai ter um filho E vai dar o nome dele De Jessé Jessé vai casar Com uma crente Salmo 86,16 Davi vai orar assim No Salmo 86,16 Ó Senhor Tem misericórdia de mim E atenta Para a aflição Do teu servo Assim como tu cuidaste Da minha mãe A tua serva Jessé vai casar Com uma crente Alguns estudos Dizem que era Rava o nome dela Não tem como a gente dizer Que não tem na Bíblia Isso é Pesquisa Mas o que você Precisa entender É que Jessé Vai casar E vai ter filhos E um desses filhos É o do Salmo 89,20 Achei a Davi Meu servo E com santo Olho Ongi Você não é o momento Que você está passando Você não é a dor Que você está passando Você não é a angústia Que você está passando Deus tem um propósito Contigo na terra Você não foi uma escolha qualquer Você não é mero caso do acaso Pastor Eu fui vítima de estrupa E nasci Ainda assim foi propósito de Deus Pastor Eu passei dificuldade na infância Mas ainda assim Você é um propósito de Deus Pastor Eu fui abandonado Pelo meu pai Ainda assim Você é um propósito de Deus Pastor Eu fui abandonado Pela minha mãe Ainda assim Você é um propósito de Deus Pastor Eu fui traído No meu casamento Ainda assim Você é um propósito de Deus Pastor A minha família Me enganou Ainda assim Você é um propósito De Deus Davi vai ser consagrado A rei de Israel Primeira semana 16 1 Rei de Israel Vai começar a chamada Do homem mais poderoso Da vida Aquele que é considerado Homem Segundo O coração De Deus Só que Davi vai passar Um momento Na sua chamada Que todos nós Passamos Diga qual Diga Davi vai cair Diga comigo Diga Davi vai cair Todo crente já caiu Pastor como assim Todo crente já caiu Eu estou na igreja Há 20 anos Seus pés estão aqui Mas o seu coração Um dia ou outro Pisou fora Um dia ou outro Sua mente pensou Em pular fora do barco Um dia ou outro A sua mente pensou Embora Um dia ou outro A sua mente foi embora Na vida de Davi Isso vai acontecendo Em 2 Samuel Capítulo 11 Versículo 1 ao 4 A Bíblia diz Que estava todo mundo Na guerra e ele Passeando pelo terraço Ele olha para uma moça Chamada Batseba Vai se encantar por ela Vai mandar chamar ela Mesmo sabendo Que ela era esposa De um dos seus saudades Se deita com ela Só que aqui Entra um marco Aqui é um erro De Davi Aqui é algo Preocupante Da chamada de Davi Só que Pássimo em você Eu não vim falar De quem caiu Eu vim falar De quem Deus Está levantando Eu vou falar De novo Pássimo em você Eu não vim falar De quem caiu Eu vim falar De quem Deus Está levantando Hoje a gente Senta com um Senta com outro As perguntas As perguntas clichês Tu viu quem caiu Tu viu quem largou Tu viu quem deixou Tu viu quem não veio Tu viu quem faltou Só que hoje Eu vim pregar Para o crato Aquele que Deus Está levantando Aquele que Deus Está levantando Aquele que Deus Está levantando É interessante isso Davi cai Mas ele não vai Permanecer No chão Davi adúlterou Mas não é conhecido Como adúltero Ele é conhecido Como um homem Segundo o coração De Deus Abraão mentiu Mas não é conhecido Como um mentiroso Moisés matou Mas não é conhecido Como um assassino É conhecido Como um libertador De Israel Abraão mentiu Mas não é conhecido Como um mentiroso É conhecido Como um pai De nações Você não vai ser conhecido Pela sua queda Você não vai ser conhecido Pelo seu erro O meu Deus Está me enviando Aqui para dizer Haverá restauração Na tua casa No teu ministério Na tua família O meu Deus Está aqui hoje Para te levantar De novo rapaz O meu Deus Está aqui hoje Para dizer Volta para Jesus Volta para a presença Volta para o propósito Noé Vai plantar a vinha Vai se embriagar Mas não é conhecido Como beberrão Não é conhecido Como bêbado É conhecido Como aquele Que estava Dentro da arca Com a sua família É conhecido Como aquele Em que Deus Deu a ordem E de multiplicar E frutificar E sobre a terra Sobre a sua Sobre a sua Sobre a sua Sobre a sua vida Extraordinária Adora 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 Eu recebo a tua Adoração Diz o Senhor Adora 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 Porque o som De Deus Está aqui hoje Deus vai tocar agora Em pessoas Que Ele vai levantar Em Crato Em Juazeiro No Brasil Nas nações Adora 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 uma palavra para ela. Não está aqui, né? Doutora Suzyane, ela vai ver pela internet. Meu Deus está mandando dizer para a doutora Suzyane, que veio lá de Travacá. Te prepara que ano que vem, tu vai pregar aqui no militante. O meu Deus vai te levantar de uma forma tremenda. De uma forma sobrenatural. Há uma unção missionária descendo sobre a tua cabeça, doutora. Porque o céu te escolheu de uma forma poderosa. E para confirmar que é Deus que está falando aqui, Deus vai começar a tocar em algumas pessoas agora. Confirmando aquilo em que o céu está falando essa noite. Miqueias, te prepara, a Europa te espera. A Europa te espera, Miqueias. Deus, eu vejo como fogo nos teus pés. Tem recursos chegando nas tuas mãos, Miqueias. Há recursos enviados pelos céus para suprir o desejo do teu coração. o Lapa, em que o Labrador é, o Lapa, o Chalibra, a Sud.... Tu não andarás a pé por muito tempo. Deus está enviando teu veículo próprio. Porque o céu é um No teu carro próprio! Explode grato! Deus vos abençoe! Militantes missionários vão avante A serviço do reino